Hoje eu estou com essa bagaça aqui, o aspirador de água e pó da Eletrolux Esse aqui já é aquele sistema lá, usou e joga fora, certo? Porque esse aspirador aqui, esse tipo de Eletrolux aqui Eles não tem nada, eles só tem o motor, certo? A chave liga e desliga e o cabo O resto aqui é só um tambor Onde você coloca o motor dentro e faz tudo Então pronto, esse aqui é usou e joga fora porque é o seguinte Esse aqui já é dos tipos de motores descaltáveis já, certo? De EPS, né? Os motores brindados, eles dão um pau, é frágil mesmo Eles fazem de proposta, eu já falei para vocês, certo? Vocês podem dar sorte de ter trocar um carvão Pode dar sorte de ter quebrado na ponta, no terminal de entrada Porque aquilo que eu falei, ele trava Aí quando trava, geralmente ele passa demais do limite, fica frágil Aí depois ele usa, quando ele está usando, ele termina rompendo Aí vocês conseguem puxar e refazer esse terminal Mas nem sempre é assim, sempre é lá dentro Do estator Esse estator é brindado com a cacaça, não sai, certo? Foi, é o sistema, usou e joga fora, beleza? Foi, para vocês manusearem ele é muito simples Nesse caso aqui, quando vocês veem aqui Esses motores, esses águas, é, água e poda, eletrolúquos, assim Esses tipos de, aspirador moderno Você já vai pelo mais fácil Aí o mais fácil que eu falo, quando não liga, aqui não liga Quando não liga, vocês tem a opção de ir por cima E tem a opção de ir por baixo Como eu falei, você vai pelo mais fácil É, várias vezes eu já falei isso, né? O mais fácil, o que é que é? Não está ligando, nesse caso, desse Aspirador aqui, você já vai pelo mais fácil Aí vocês vão ver como é que é o mais fácil, beleza? Então vamos ligar ele aqui Não dá nada, beleza? Foi, no... No caso, se quiser ir pelo mais fácil Aqui pelo menos, eletrolúquo caprichou Caprichou não é descartável Mas para ver chaves, esses negócios Aqueles casos de segredinho Tem essas duas, duas travas aqui Você vem com uma chave de fenda aqui Você fraciona aqui dentro Aqui dentro Com uma para dentro E faz uma alavanquinha Desencaixa Para colocar é a mesma coisa, tem uma encaixa Você coloca primeiro aqui E depois coloca no lugar Lá é a mesma coisa a situação Empurra, já aciona Desencaixa Tem a mesma coisa para colocar Certo? Aí tem dois parafusos aqui para você tirar O pegador Certo? Sempre fácil Mas aqui como eu falei, eu vou pelo mais fácil Aqui para você ver, tirar a chave Desmontar essa parte de cima Para você ver a chave, liga e desliga Pronto, só isso Aí Mais fácil Mais fácil você ver É isso aqui Esse tambor para lá Não mede bem nada aqui dentro Esse aqui está certo O filtro Porque quando você tira isso aqui Tira esses parafusos fora aqui E eu vou tirar a chave A chave Vamos lá. Bom, quando você faz isso aqui, você já está abrindo ele já. Aqui dentro como eu faço? Aqui dentro está a chave. Aqui é a base do motor, né? Se você quiser abrir lá para tirar, isso é só puxa o motor fora. Só puxa o motor fora. Aqui, ó. Porque você já tem o teste direto. Tanto de cabo como de tudo. Vamos tirar esse terminal. Vamos. Deixa ele para lá. O que é fácil? O que é fácil é o seguinte. Aqui você já vê. Você já testa esse aqui primeiro. Você vê que foi só tirar os parafusos e eu estou com ele na mão. Certo? Aí aqui você vem com o multímetro aqui. Isso aí é a mesma coisa daquele outro que eu fiz lá. Tem que ter continuidade, né? O terminal. Você vem nas escovas, vê como é que está as escovas. Tem que ter passagem. Certo? Passagem. E ele não está ligando. Isso aqui é o quê? Bobina. Não tem passagem para a bobina. Certo? Pô, aí é uma hora da história. Aí aqui você já viu que não teve passagem aqui. Qualquer um problema está lá dentro. Aí tem aquele... Até que chegaram eu ver um vídeo aí. Dos filamentos que estouram. Geralmente não estouram. Para saber se ele está estourado é muito simples. Você vai com a ponta do multímetro aqui. No pezinho por dentro. No pezinho por dentro. Você dá uma... Uma forçada. E vê se o... Se o filamento abre, né? Está firme aqui, ó. Não tem nada a ver aqui. Vem para o outro lado. Está firme também, ó. Quer dizer que não está quebrado. O problema está lá dentro. E está lá dentro. Não tem conceito. Porque é brindado. Certo? Aí... Agora a casa troca o clavão. Esse é um motor zero bala. Novinho. Novinho. Aí por isso que eu falei no começo. Pifou, joga no lixo. Ok. Não tem conceito. Isso aqui eu já tentei. Vocês têm uma ideia? Eu já tentei... Fiz uma peça. Com bem jeitinho, com cuidadinho. Na prensa. Com cuidadinho para descer o conjunto. Não consigo. Arregaçou. Não consegue. Certo? Não tem jeito. Pifou, joga no lixo. E vai comprar outro. Já vem com o pretinho assim. É só chegar aqui. Instalar. E colocar de volta. Põe o teste simples. Por isso aqui ó. Colocou. Aí você tem aquela... De dar uma rapadinha lá dentro. Vou dar uma rapadinha também. No filamento lá dentro. Vem com o tinto. Vai lá no cerrator. Lá dentro. Não tem nada. Isso quer dizer que o problema está lá dentro. Tem várias emendas lá dentro. Então é lá dentro que está o B.O. E aqui não tem jeito. Agora sim para trocar uma escovinha. Muito simples. Para desmontar ele. É o mesmo sistema do outro lá que eu falei. Do... Do... Do queixo. Né? Do queixo lá. Escova. Impacta. Acho que nem eu usava isso aqui direito. Pelo tamanho dela. É o que faz. Agora se esse corpo você não encontrar. Não tiver essa base aqui completa. Você pode arrumar um carvãozinho desse. Com a mesma espessura. Mesmo diâmetro. E só substituir. E trocar isso aqui. Tudo é simples. O problema é que o principal dele. Que é a... A bobina. As espia que os caras falam. Esse negócio. O que eu tenho que fazer é só isso aqui. Desmontar isso aqui. É muito simples. Vai bater aqui. Você tira essa carcaça. Tira tudo. Você desmonta tudo. Vou desmontar ele. Dez minutos só. O escadouro. O cadolfo. Pronto. Certo? É aqui. Tirar isso aqui. Vai com um alecate. De... De bico. Você tira essa ventoinha fora. Sentir do horário. Olha aqui. Você vem com uma... Com um alecate. E aí quando você bate. Ela já descola. Tira essa ventoinha. Tira essa ventoinha para fora. Uma arruela. Encosta. Olha. Doze minutos. Olha. Olha tudo. E aí... E aí... E aí... E aí... Aqui tem um furinho na ponta do eixo, nesse furinho aqui, você coloca aqui, isso é um trava-rosca que tem. Isso é um trava-rosca só. Dá uma pancadinha aqui que descola o rolamento. Aqui já descolou. É um trava-rosca que tem no rolamento, que eles colocam. Fica lá dentro. É até uma casquinha do trava-rosca. Vai entrar aí. Aqui é de prática, igual a outra, tudo novinho. Tudo novinho. É uma casquinha do trava-rosca. Vai aqui, por exemplo. Aí não tem jeito. Olha como é que tá isso aqui. Ela é brindada. Aí aqui dentro, não sei se dá pra vocês verem aqui lá dentro. Olha lá dentro lá o tanto de emenda lá. Olha a sapato fechada aqui. Olha lá. Se dá pra vocês verem aí. Olha lá. Aqui, ó. Tudo nas partes fechadas. Aqui não tem essas emendas aqui da junta aqui. Vocês vão olhar, analisar direitinho, onde tá o terminal. Olha lá. Tudo intacto aqui, ó. No pé, ó. Dos terminals. Não tem jeito de você trabalhar aqui. E aqui não tem condições de você colocar nada. Aqui precisa ter. Aqui deu dois calzinhos que tinha aqui. Eu afastei. Fiz um tipo de um gafo aqui. Um corno aqui. E joguei lá dentro. Mas se eu olhar lá dentro. Isso aqui é uma base de próstico. É uma base de próstico. E quando você for força, você já estoura ela. É onde tá o terminal também, ó. Então não tem condições. Então. Pifou. Joga fora. Beleza? 16. Vou fechar de novo. Pra você fechar com vocês. Eu ia fechar também. Fechar do jeito que tava, né? Aí aqui agora você coloca primeiro. Isso aqui em cima. Coloca o cravarosco. Mesmo pra fazer uma emenda, se você quiser. Tirando assim. Fica mais fácil, né? Pra você puxar. Colocar de volta. Aqui você vem a vem com isso. Aqui tem um guia. Tem um guia na cacaça aqui. Pra você centralizar. Coloca os parafusos. Pode dar muita sorte. Porque algumas coisinhas que acontecem aqui, né? Com o caivão. Uns falam caivão. Outros falam escovinha, né? Mas a maioria dos efeitos é lá dentro da bobina que quebra. É coisa programada do futuro, né? Tecnologia de ponta. Usou e joga fora. E ali você fica na dúvida. Se você comprar um motor e você colocar. Sai mais ou menos em conta. Dependendo como tá a sua peça. Você, né? Mas se você for comprar e mandar fazer. A manutenção do motor. O cara comprar o motor mais a mão de obra dele. Vai dar o preço do aspirador de novo. Certo? Aí você colocou isso. Aí você pode. Montar já tudo de volta. Aí vem aqui com encosto. Encostinho. Uma arruela. Certo? E aí? Vamos lá. Se você quiser fechar aqui, você coloca do mesmo jeito, pega as 4 guias, na quininha aqui, tá pronto, certo? Agora aqui é só fechar, coloca essa bagaça aqui, simples e fácil, o problema é comprar o motor. E agora é a esquerda, certo? Você pega aqui o calicato na placa aqui, ele tá aí prontinho de volta. Aí fica aquele critério de vocês, vale a pena? É isso que eu falo, quem quer outras coisas aí que é brincadeira. Eles fazem de proposta que é zerinha. E aí? O problema tá lá dentro. E aí? Como é que eu vou tirar lá dentro? Não é o primeiro que eu peguei. Como é que eu vou abrir lá dentro pra tirar? Eu já tentei. Coloquei na prensa pra ela não bater, saiu só. Mas não saiu. Saiu todo arregaçado. Entendeu? Foi o mais fácil que for essa situação. Vai na loja. Motimpe, se tiver um motimpe, continuidade, bip. Será que é o lado mais prático, né? Você vê aqui. Depois já. Pôr o carvão no lugar, né? O carvãozinho simples de trocar. Aí, ó. Vem aqui. Bipou. Os carvão estão em ódio. Ou as escovas, como vocês falam, né? Mas passagem de bobina não tem. Entendeu? Aí não tem nada a ver lá dentro, né? Porque tá lá, interna lá dentro. É o jeito mais simples, mais fácil. Pra ser desmontar nada. Tirou isso, fez isso. Pode buscar outro e já era. Primeiro dá uma olhada nos pezinhos. Pra ver se tá quebrado, né? Se tá quebrado, é só um alecate de bico. Você puxa o filamento pra fora e repaz o terminalzinho. Coloca num lugar e já era. Mas se não for lá pra dentro, esquece. Só o outro. Beleza? Valeu a dica. Espero que tenha valido. Um abraço. Um abraço. Bom final de semana. Fui.